salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o msx do msx a gente vai fazer como prometido né vamos estar exibindo uma imagem uma foto aí convertei ela utilizando o site a imagem que vou utilizar essa aqui como exemplo eu acho que ela está com muita qualidade né mas importante aprender o processo vamos aqui no na internet no site deixei o link aqui msx screen converter msx ponto já no one.org a gente vem aqui no browser vamos buscar aqui a nossa imagem é o de cenário de trabalho pra facilitar bom que a gente vê o tamanho a screen eu só vai escolher vou escolher a dois é mais simples só clicar aqui em converter simples assim aqui a nossa imagem convertida rapidinho né ea gente tem que copiar esse código aqui esse código que a gente vai utilizar no base belezinha mas agora tá fácil né agora a gente sabe pegar o arquivo pelo ht nosso sketch virtual só salvar aqui né tá o nosso arquivo beleza é isso aí vamos voltar aqui para a nossa área de trabalho vamos utilizar o arquivo da do tutorialzinho passado né o nosso coach não era grande coisa né só uma imagenzinha eu vou substituir pelo código que está ali no site sugerido né como tem ccd e tudo mais eu vou simplificar aqui só pra e s e s ponto s e 2 quem salvei aqui o arquivo coach vou colar aqui a nossa imagem né nossa imagem convertida o windows não consegue abrir só o msx vai abrir ela colocar ali dentro do nosso hd virtual que a gente poder tá lendo tudo de uma vez mesmo processo ejetar o disco e ler ali o nosso hd né como se fosse um refresh um f5 belezinha vamos abrir aqui o msx cls beleza vamos tá lendo os arquivos pra ver se eles vieram mesmo joia joia tá ali o jogo o coach ponto base e o s ponto s c2 vamos ler agora vamos fazer agora o nosso arquivo cold 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 muito base e o código para poder estar lendo a imagem bem simples né carregou agora eu vou listar aqui pra gente ver aí o código vamos executar bacaninha sair a imagem a qualidade apropriada pelo msx é a imagem do espaço pessoal pode escolher uma imagem mais simples fica melhor né aqui tem muitas cores x não tem todas essas cores ok beleza vou pegar essa outra imagem aqui como exemplo um expert tem um menos ali se menos com certeza não vai sair vou voltar aqui não reflete usar o browser pegar nossa imagem tem nada mais simples né é joia screen vai ser a mesma vou mandar converter ficou legalzinho até né vamos copiar o código lembrando que o código ele é diferente para cada imagem isso aqui é um mapa de cores né conversão de cores umas cores são diferentes código vai ser diferente vou salvar a imagem vamos tá modificando aqui o nosso arquivo cold é diferente salvei o cara que a nossa foto né jogar aqui dentro do hd tanto faz aqui ali e agora a gente tem que ir lá ejetar o nosso disco né e fazer um refresco de novo vamos testar para vista ali joia xp 800 sumiu ali o menos né como eu falei agora a gente só executa né carregar aqui o nosso code ponto braço beleza mandar executar logo já é a tá aí tá aí a nossa imagem nosso msx simular uma carinha é isso aí bom eu vou ler aqui o nosso jogo o joguinho que eu peguei por acaso ali no site nessa para testar a ideia não é ruim não só o joguinho tá um pouco lento né o o talento pra caramba e eu vou fazer as duas coisas eu vou combinar a nossa imagem com o nosso jogo então eu tenho que fazer isso fora do do laço né do gotil então vou começar ali na screen 10 só que eu tenho que copiar não pode ser esse código né que é o expert a gente vai lá de novo no site ou você faz tudo de novo no meu caso aqui ainda tá salvo no cash né só voltar aí Deus dei sorte copiar o código novamente e aqui eu vou colar o código embaixo da screen tem que tá tudo na sequência apagar esse gotil aqui porque eu não vou usar o código tem que prosseguir né tem que ir lá pra baixo essa screen color aqui eu também não preciso usar já tá lá em cima então vou colocar agora 11 12 sequência né tá chovendo 13 14 beleza só que tem um problema quando o read tentar ler as datas ele vai pegar da primeira isso vai gerar um erro para resolver esse problema aqui na linha 15 eu vou mandar ele fazer um um restore ele vai pular para data do jogo lá embaixo para ele não tentar ler o nosso data aqui em cima ok simples assim ai não pode esquecer que aqui é es né que eu vou colocar 2.1 vou salvar e vamos fazer um teste vamos ver se tem um cenário aí para o nosso jogo isso aqui é só um exemplo né tô fazendo aí no improviso load jogo.bass ou base né se for em português base basic né dá um list aqui pra ver pra gente ver a mudança no código joia 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 tá aí agora a gente vai executar para ver se funcionou joia joia tá o nosso joguinho aí agora com um cenário cenário colorido lembrando que é só um exemplo né o pessoal pode baixar uma imagem mais simples e fazer um cenário de acordo aí com o jogo acertei acertei ele trava quando você ganha né não é um bom prêmio vamos tentar de novo op ae é isso aí o pessoal vê que fazer um jogo não é tão complicado né existem várias formas aí espero que o pessoal tenha gostado boa chuva aí e até a próxima galera valeu valeu o pessoal é o o o o o o o Obrigado.